Alô você, você está no Aranha Games RJ E o jogo do momento é o Battlefield Bad Company 2 Que é um jogo de tiro em primeira pessoa Desenvolvido pela EA Digital Illusion Comercializado pela Electronic Arts Para Microsoft, Windows, Playstation 3 e Xbox 360 O jogo é uma sequencia direta Do primeiro Battlefield Bad Company E vamos lá Campanha Vamos jogar normal Iniciar Isso aí Eu acho que vale muito a pena Jogar esse título Lembrando que esse título é de Foi mostrado a primeira vez na conferência Em 2009 Mas foi lançado em, se não me engano, março de 2010 Acho que vale muito a pena jogar A galera que joga o BF Headline agora BF4 Sabe de onde é que veio tudo Vamos ver o que vai rolar aqui pra frente Pode falar, mano Pode falar, mano Vamos ver o que vai rolar aqui Se eu vou jogar O Japs tem que ter alguma coisa também Mas não é que vai rolar aqui Isso é bom O Japs tem que ter alguma coisa também Ei Ei, o Japs está preparado Ok Vamos ver Vamos ver Estamos aqui no Pacífico Segunda Guerra Mundial Vamos jogar com um fuzileiro americano Toda uma história por trás de uma missão Que Vai acontecer E uma arma russa também Que destrói a porra toda Olha pra você que trabalha ali Um barco ali do lado Bora lá galera Olha só o céu Moral O gráfico É show de bola A água ali de novo nas pedras Que gigante Muito maneiro BF é foda em gráfico mesmo Desde sempre O cara fumando ali Olha o brilho das pedras Já dá pra passar batida Claro que não Tem que ter tiro Essa porra Abaixa, abaixa Ih, deu ruim Caralho Caralho O brilho da água Muito foda Lá vem a luz Lá vem a luz Caralho Bala também Foz, foz, foz Fio da puta O que você está acontecendo? E aí Um hora deu ruim E aí E lembrando se gostou do vídeo se inscreve aí no canal lembrando que está uma aranha games rj E aí E aí E sobreviu ninguém E aí 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 lembrando que eu tomei ferrujado em faz um tempo com os jogos jogo isso joga esse jogo da manhã vamos continuar e vamos começar sair galera do mar o que beleza eu sou a a graminha muito maneiro deixa eu ver o que tem ali olha o mar cara quem já curtiu já foi assim perto da água à noite desse jeito assim maneiro mesmo show de bola vamos ali dar um jeito naqueles maluquinhos ali não dorme isso aí porra de faca é foda dá um negocinho pra mim brincar agora sim eita porra o que essa metralhadoria mesmo tá merda o mundo tá se acabando o avião tem mais que segunda guerra muito foda né sai miserável e aí o no coco a boa acabou acabou munição tá bom o já foi tá bom valeu o prazer conhecê-lo senhores o homem ando o homem ando acabou a festa e aí e aí isso aí e aí a galera tá ali na frente ó gente vale muito a pena pelo menos eu gostei muito desse jogo pra 2009 2010 gráfico show de bola jogabilidade linda eu tô enferrujado mesmo eu tô enferrujado mesmo olha as raízes aí folha jogando mesmo só mostrar pra galera que tem jogos bons que muita gente já não conhece galera aí só no BF headline BF4 tal BF3 mas coisa mais antiga boa também opa agora vamos roubar um veículo né olha só essa grama muito maneiro stop deixa eu ir abaixo 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 cara olha gente pra caramba abaixo 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 fumaça ali do tanque e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá que varia o mundo acabando e aí e aí se for atirar em tudo que estivesse mexendo se for atirar em tudo que estivesse mexendo e aí e aí e aí e aí Lembrando que o jogo contava com a campanha, multiplayer, e vários tipos de multiplayer, inclusive. O que é meu jogador de beisebol favorito? Isso é foda, tanta coisa pro caralho. Dá uma pressão nele aí. Tô falando da arma secreta aí. Maneiro esse jogo é que nessa primeira parte a gente tá na floresta, muito maneiro mesmo. Vamos, continue indo! Vamos, move, move! Me dá pra outra. Caralho, merda acontecendo. O barulho da moral. Tem como não parar e olhar para essa paisagem. É muito lindo, cara. Olha só, pé de banana, tem como não dizer que essa porra é unbananeira, mano. Não tem como não. Muito bem feito. Tudo bem? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nós temos ele! Não, não. Não, não. Tô de graça. Carregar essa porra. Acabou, acabou. Aparece mais alguém. Mete a cara. Quero recolher nada não. Quero ficar com essa metraladura mesmo. Acabou. Vai! Tô não saben a cara! Vai! Cadê? Embafou? Vai! Vamos! Corta o carro! Vá! Estou fazendo o carro! Vá! 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 Olhe com isso! FLULDO POR 아� убk Vá! Olhe com isso! Vá! 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 Vamos lá! Valeu! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Se eu estiver mexendo, eu vou dar tiro. Ok, vá fora! Vamos lá! Vamos lá! Fodeu a arma ai. Morreu. Tô vendo nada. Vamos lá. Sai fora. Falei. Falei. Acabou. Venha. Falei. Tem que colocar a granada aqui. Sai. Agora eu vou me afastar dessa porra. Tá bom? Vamos entrar e fazer a limpa Se se mexer Se mexer a gente atira Se mexer a gente atira Oh, tá caindo tudo Caraca, olha o som, cara, na cabeça Olha o som, o som mudou, o som agora é um som metálico Opa, morreu Desculpa aí Ah é, tamo na guerra, não tem desculpa Opa Ah, já foi Tem que recarregar que tá foda Caralho Dá uma puta jogando granada aqui Bem no coco Já foi aqui Tudo limpo E vamos correr Olha a bandeira ali Vamos correr que vai ter mais ação Submarina aí pra gente dar um rolé Está segura agora Isso aí, chegamos ao objetivo Show de bola, show de bola Galera, esse é o Battlefield Bad Company 2 De 2010 Março de 2010 Oh, oh Olha o tamanho da onda Caralho Satélites aí, ó Gráfico lindo, a imagem da Terra Gráfico lindo, a imagem da Terra Gráfico lindo, a imagem da Terra A Rússia expressou preocupação sobre o sistema, acreditando que o sistema pode ser por razões ofensivas. Salvando agora. E é isso aí galera, esse é o Battlefield Bad Company. Jogo lançado pela EA Digital, Xbox, Playstation 3, PC. Show de bola mesmo. Dá pra se divertir legal. E é isso aí galera, se gostou, dá aquele like aí pra gente. Clique em gostei, se inscreve no canal e valeu. É isso aí.